Falar dos seus direitos, dos seus deveres, dos seus desejos, da sua sexualidade. Feliz! Eu quero casar, eu quero ter a minha família, eu quero mostrar para os meus pais que eu sou capaz, porque meu pai disse para ele que eu sou uma criança, eu não sou mais, eu tenho vindo quase 24 anos, eu sei que tenho capaz de morar sozinha. Se um dia eu quero fazer faculdade, eu vou fazer, não tenho medo do preconceito, eu vou mostrar que eu sou capaz de tudo. O projeto PIPA nasceu dos sonhos de duas pessoas, meu e da Lilian, psicóloga, que através da nossa prática profissional e de projetos pessoais, identificamos que era possível fazer um trabalho com esses jovens, de que era necessário fazer um trabalho com esses jovens. Que esse jovem é extremamente vulnerável às questões do HIV, AIDS, das doenças sexualmente transmissíveis, do abuso, da gravidez não planejada e de que eram necessárias ações que efetivassem e reduzissem essa vulnerabilidade. Má-ri-ã-na. Má-ri-ã-na. PIPA! 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 Felicidade, sexualidade, tesão, amor, para mim é o fogo sexo seguro, sempre. Eu soube, enfim, eu vejo a dor, brilho de aurora, lando-os lá fora, e eu cantando adeus indo embora. E eu cantando adeus indo embora. E eu gostei. E eu gostei.